Alô Alô, com quem eu falo? Morivaldo Alô, horizontal, a parada é o seguinte, irmão. Fica pra você. Você tira esses negócios que você tá colocando na internet aí dos outros, irmão. Tem uns animais de quem você não pode, vai engraçando você pelo telefone, mas tá você, irmão. Fechou atenção, irmão? Vai tirar esses negócios assim, depois quem vai tirar, vai ser pecadora, parceira. Você presta atenção no que ele faz, irmão. Você presta atenção no que ele faz, não interessa quem tá falando, não, irmão. É só que eu tô deixando que ele faz, irmão. É? É. Seja mais específico.